Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Olha só, esse vídeo aqui é pra você que tem alguma ferramenta, um programa de WhatsApp, tá? E usa ele pra disparar mensagens em massa, publicar em grupos, tem chatbot, tem todas aquelas funções nesses programas aí, tá? E olha só, de repente você foi utilizar e não tá mais abrindo lá sua aba pra fazer a leitura, carry code, ou não tá mais funcionando, deu algum bug, deu pau aí na máquina aí no seu programa aí de envio de mensagens em massa aí do WhatsApp e você quer saber como resolver esse problema aí, que é um problema bem simples e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois da vinheta, vamos lá. Muito bem, olha só, tá chegando agora aqui, a gente fala muito sobre marketing digital, programas e também renda extra. Tenho certeza que esses assuntos aqui fazem sentido pra você, você tem interesse em aprender algo. Então te convido a se inscrever aí no canal, clica aí, se inscreve e ative as notificações, tá bom? Você é meu convidado a fazer parte dessa nossa comunidade aqui. Olha só, deixa eu te explicar. Você acabou adquirindo algum programa aí e de repente, de passar do tempo, ele acabou parando de funcionar, tá? Algumas empresas podem passar pra você que você precisa fazer uma atualização, acabam às vezes até te cobrando, alegando que teve que atualizar o sistema e vão te mandar um programa novo, atualizado e tudo mais. E acabam até te cobrando isso, tá? Eu vou mostrar agora uma forma bem simples aqui. Você vai conseguir atualizar um simples sisteminha que faz rodar esses programas, tá? Pra que você não tenha mais essa dor de cabeça e também faça com que o seu programa dure muito mais tempo na sua mão, tá? E também, claro, você acaba não caindo nessas histórias de que tem que atualizar aí o programa agora e a gente vai ter que mudar o sistema e a gente precisa te cobrar. Não tô dizendo, pessoal aqui, que não atualiza, tá? Os programas de WhatsApp, por exemplo, nós temos aqui no site Subindo Vendas o Robô Watts, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link do site do Subindo Vendas. Lá dentro tem o Robô Watts, que é um ótimo programa. Ele sempre tá atualizado e a atualização não é cobrada, tá? E olha só, tem atualização? Tem. Tá? Quando o WhatsApp muda lá o seu código-fonte, muda alguma coisa de sistema deles, tá? No próprio WhatsApp, sim, é feita uma atualização. Não, tem aí uma atualização, mas tem algumas atualizações de mudanças de navegador que essas mudanças são de prática, que acontece e você mesmo pode atualizar. Não precisa de outras pessoas atualizar ou te enviar outro sistema, tá? É por isso que eu vou fazer o vídeo e mostrar pra você como você mesmo pode fazer em casa pra utilizar aí o seu programa por mais tempo, tá? Bom, alguns dos programas, pessoal, eles utilizam, eles funcionam com o sistema do Chrome Drive, tá? É muito famoso. Chrome Drive, ele é um sisteminha que faz funcionar aí pra abrir o seu navegador pra fazer a leitura query code e alguns sisteminhas do programa WhatsApp. Alguns outros mais recentes agora, programas que estão chegando, estão vindo, no caso, são tudo pelo sistema WebView, tá? Que é um sistema que é utilizado ali como o programa, o navegador Edge, tá? Então, olha só, vou mostrar pra você agora aqui como faz pra você baixar essas atualizações e como que você utiliza, como se atualiza também eles, tá? Vamos pra tela agora na prática. Muito bem, pessoal, tô aqui no navegador já e você vai procurar a primeira opção aqui, que é o Chrome Drive. Vamos atualizar o sistema, se o seu sistema utiliza o Chrome Drive, você pode testar os dois, tá? Utiliza o primeiro um, não voltou a funcionar, testa a outra opção, tá? Muito simples, até porque eu não tenho como imaginar ou saber qual é o programa que você tem e qual o sistema que ele tá utilizando. Então, teste os dois. Vamos começar pelo Chrome Drive. Ó, você vai procurar por isso aqui, ó, Chrome Drive, pode colocar sim no Google, Chrome Drive Download, tá? Vai abrir aqui a primeira opção, você vai clicar aqui no Chrome Drive, tá? E vai abrir essa janela aqui pra você. Você vai vir aqui e vai observar aqui qual que é a versão que tá o teu Chrome Drive, tá? Como que faz pra você visualizar qual a versão que tu tá utilizando? Você vem aqui, ó, no teu navegador do Google Chrome, tá? Vem aqui nessa janelinha aqui, pessoal, coloca aí, vem em ajuda e vem aqui, ó, sobre o Chrome Drive, tá? Sobre o Chrome Drive. Ó, ele vai atualizar aqui, ó. Ó, tá com a versão atualizada 104, ó, o meu tá na 104, podem ver aqui, ó. Tá? Então, qual que é o Chrome Drive que eu preciso ter pra tá com o meu sistema todo atualizado? 104, tá? Então, aqui tem já o 105 que já saiu, mas eu vou baixar o 104. Então, você vai clicar aqui, ó, no 104, vai abrir essa outra aba aqui, e aqui, prestem atenção, você vai clicar aqui em Chrome Drive, o Win 32 Zip. Vai clicar aqui, ele vai baixar, tá vendo que tá baixando aqui embaixo, tá? Vou deixar baixando aí, pra depois eu mostrar pra você. Baixamos, então, o Chrome Drive, tá? E aí, como que você vai fazer pra fazer esse sistema funcionar aí? Então, olha só, eu vou colocar ele aqui na minha área de trabalho, aqui embaixo, ó. Vou descompactar ele, tá? Aqui, ó, extrair arquivos, extrair aqui, tá? Vai abrir uma pasta aqui, ó, aqui, abriu aqui, esse é o Chrome Drive. O que que você vai fazer com essa pasta aqui? Você vai pegar e vai copiar ela, ou recortar, tanto faz. Pra exemplo, eu vou recortar. E aqui, ó, programa RoboWatts, que eu vou usar também como exemplo. Você vai clicar em cima do programa que você utiliza aí, que você adquiriu, que você tem, pode ser qualquer um. Você vai clicar aqui, abrir o local do arquivo, tá? Abriu o local do arquivo, você clica aqui com o botão direito e colar. Ou Ctrl C, Ctrl V. Cola ele aí dentro e ele vai pedir pra substituir. Eu não vou fazer porque o meu vai, o meu já tá funcionando 100%, não vou mexer. Mas você vai clicar aqui, ele vai pedir pra substituir, você substitua e pronto. O seu programa vai voltar 100% a funcionar, tá? Então, beleza, eu mostrei como você baixa aqui o Chrome Drive, pessoal. Agora, vamos lá pra segunda opção. A segunda opção, pessoal, é o WebView, tá? O WebView é essa página aqui que você vai procurar. Você vai procurar por esse nome aqui, ó, no Google, pra baixar, tá? Ou pode ser por esse nome aqui também. Vai procurar, vai achar a primeira opção que aparecer. Você clica em cima dela que vai abrir essa página aqui, tá? Abriu essa página aqui, você vai rolar até aqui embaixo e vai verificar aqui, ó, versão 104. Que é a versão 104 que eu mostrei lá no Chrome Drive, também tava no 104 no meu Chrome, né? Então, pra não confundir, vamos focar aqui. 104, tá? Não importa, é 104, não precisa clicar aqui. Aqui ele vai mostrar qual que é a opção atualizada pro teu sistema. Você, o que que vai fazer? Simplesmente, pessoal, vai clicar aqui em download, tá? Vai aceitar e baixar aqui, ó. Obrigado, ele vai dar aqui. Ele tá baixando aqui, como vocês podem ver, já está baixando, tá? Acabou de baixar, a gente vem aqui mostrar, então, né? Que tá aqui, ó. Eu vou colar aqui, igual eu fiz o outro modelo pra mostrar pra vocês. Ó, tá aqui. Eu vou descompactar também, é mesmo procedimento. Você vai descompactar o InRar, extrair aqui. Pessoal, lembrando, você tem que ter o InRar na tua máquina, tá? Se você não tem, vá no Google, digita, baixar, InRar. Facilmente você vai encontrar. Aqui está a página, a página, desculpe, a pasta com aqui, ó. Microsoft Win, é WebView pra você, tá? Aqui está, então, a pasta. Você vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo procedimento, pessoal. Vai copiar ou recortar, como exemplo, eu vou recortar. Vem aqui no programa que você utiliza de WhatsApp, clica em cima dele e vai em abrir o local do arquivo. E aí, pessoal, você vai clicar aqui dentro e vai colar ele aqui, ó. Vai clicar em colar. Tô usando o Windows 11, por isso que aparece dessa forma aqui, tá? Mas é colar aqui, ou Ctrl-C, Ctrl-V, pra você colar a pasta. Ele vai pedir pra substituir os arquivos que já estão aqui dentro. Você dá sim e pronto. O teu programa é para ficar 100% funcionando, tá? Bom, pessoal, é dessa forma aí que funciona. Espero que você tenha gostado, também tenha entendido e que isso te ajude agora aí, tá? Ajude que você tenha maior durabilidade com o seu programa de envio em massa, aí o seu envio, o seu programa de WhatsApp, tá? Lembrando, uma dica aí, ó. Lá no Subindo Vendas, tem um robô Watts bem legal. Já deixo essa dica aqui do programa bem bacana, que você pode estar adquirindo, se você tiver interesse, é claro, nesse sistema, pra que você tenha aí o envio de disparo em massa, publicações em grupos, chatbot e outras funções, tá? Também tem um chat lá no site Subindo Vendas, que você pode também estar tirando todas as suas dúvidas lá. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. De coração agradeço também que você ficou assistindo o vídeo até agora e até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho